Você sabe qual é a ironia da vida? Tá, olha, a ironia da vida é ter pressa para crescer e depois suspirar pela infância perdida. É perder a saúde para ter dinheiro e depois perder o dinheiro para ter saúde. A ironia da vida é pensar ansiosamente no futuro e esquecer o presente e mesmo assim não viver nem o presente e nem o futuro. Sim, a ironia da vida é viver como se nunca fôssemos morrer e morrer sem ter nunca vivido. Ei, a vida é feita dessas contradições, né? A palavra vida tem uma letra V, o resto é ida. Portanto, desfrute do presente e da companhia de quem te faz feliz. Mas o amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando levantamos e temos outra oportunidade de viver e de começar novamente. Olha, a grande verdade é que somos uma geração diferente, pois somos a geração que nunca mais irá voltar. Uma geração que foi à escola e voltou a pé. Uma geração que fez a lição de casa sozinho para sair o mais rápido possível para brincar na rua. Uma geração que passou o tempo todo livre na rua. Uma geração que brincava de esconde-esconde quando escurecia. Uma geração que fez bolos de lama e vagou pelos lagos. Uma geração que colecionava bolinhas de gude. Uma geração que adorava pirulitos com aço vil e fazia caretas quando havia pó azedo no centro do pirulito. Ah, somos uma geração que fez brinquedos de papel com as próprias mãos. Geração de Walkman, fita cassete, VHS, né, disquete. Uma geração que colecionou fotos e álbuns de recortes. A geração que assistiu o pai consertar a TV ou ajudamos ele a ajustar a antena. Sim, somos uma geração que teve pais não idosos. Uma geração que ria baixinho antes de dormir para que os pais não soubessem que ainda estávamos acordados. Uma geração que está passando e, infelizmente, nunca mais irá voltar. Não é verdade? Olha, os jovens de hoje não imaginam como eram as crianças e jovens de tempos atrás. Eram felizes. O pouco que tínhamos era compartilhado em brincadeiras simples, alegres e sadias. As briguinhas eram normais e, no final, nos dávamos as mãos e nos abraçávamos. Não guardávamos mágoas. Bons tempos, não é verdade? Somos a geração que nunca mais irá voltar. Não é verdade? Se essa mensagem fez algum sentido, por favor, curta. Deixe aqui o seu comentário e não esquece de compartilhar para o maior número de pessoas que você puder.